Valeu Aguânia pelo sub mano, como é que eu já apago as asas flecas, tá ligado rei? Obrigadão mano. A bomba foi plantada. Tá difícil hoje, tá mestre ainda? Ah, sabe qual que é o mal de vocês gente? Vocês ficam vendo a live de outras pessoas aí no YouTube? Os cara tudo de quinteto fechado, os cara que joga o jogo todo dia, porra toda. Ou que divide conta com o amiguinho, pra formar ponto mais rápido. Aí vocês vem pra minha live, eu que jogo uma vez na semana, jogo sozinho o jogo. Não jogo com ninguém, tá ligado? Vocês acham que é a mesma coisa cara? Vocês acham que vai ser o mesmo nível? Pô, parece até que não assiste a live mano. Pega de volta a bomba! Pega de volta a bomba! Olha o flash! Olha a bola! Pega de volta a bomba! Vamos começar! Vamos começar. Fuma sem merda! Pois é Dora, se não me engano eu faço uns três exercícios E eu preciso tal, toda hora eu mando alguma coisa Tá enxergando algo? 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 A bomba foi plantada Tchau, tchau